3, 2, 1 Vegetta, que cara é essa? Não consigo perceber se estás contente Ah, tens a tua Bulma Estás contente O que é? A Bulma trouxe uns pneus novos Uns pneus Louise CR Griffin 1.9 Que foram a oferta de um companheiro Um amigo do Panda Crawler E o Panda Crawler não perdeu tempo Comprou estas jantes Que achou espetaculares O que é que vocês pensam? Num contraste de preto e dourado Que acho que fica muito bem com o verde do RGT E claro Em vez de esponjas normais Não há nada melhor Do que estas insert em silicone de enjora Que tão bom feedback eu tenho tido E boas experiências com o RGT da esposa Sem sombra de dúvida Está aqui um bom compromisso Bem Sobre as jantes Elas são bonitas Mas acreditem amigos Aqui para este Panda Soaram Uma dor de cabeça Para montar Sobretudo O raio destes Micro parafusos Diabólicos Que só tem uma função De estética Mas Que fica bonito Lá isso fica Cá está o resultado final O que é que acham? Eu acho que fica bonito A ideia inicial Era testar uns pneus 2.2 Mas Com algumas experiências Achei que ficava enorme E estragava A meu ver Um pouco O looking Deste RGT Mas À boa maneira do Panda Não verifiquei as medidas E As jantes Não cabem Nos braços Aqui à frente Atrás não há problema Mas À frente Não cabem Não entram Aqui neste braço As jantes São mais estreitas O diámetro interno Das jantes É muito mais estreito Do que este braço Bem Tempo de chamar O meu amigo Cooper Works Este Panda É mesmo trapalhão Quando se fala em medidas É É aquele exemplo perfeito Mede uma vez Corta duas Como podem ver O diámetro Do braço E interno das jantes Tinha uma grande diferença Mas O amigo Cooper Works O mestre do torno Conseguiu Mais uma vez Realizar Um verdadeiro milagre Verifiquem Esta obra-prima Como estava antes E depois De um desvaste Tendo tido também A atenção De criar esta anilha Para melhorar A conexão Com o X Agora As jantes Os pneus Entram Perfeitamente Encaixam Não roçam E Melhor do que ter Um alargador Tenho Os quatro pneus Alinhados Francamente Não queria muito Ficar com os pneus De fora Com grandes alargadores Nesta viatura Preferi Esta solução Como podem ver Não foi um simples desvaste Teve também Que terem atenção Aqueles dois parafusos De cima Que também tiveram Que ser cortados À medida Um excelente trabalho E uma grande mestria O nosso amigo Cooper Works Mais uma vez Não nos deixou Ficar mal Recomendo O link Está Na bio Que visitem Caso ainda não tenham Visitem O Youtube A página do Youtube Deste nosso amigo Já agora O que acham Estas Tampas douradas É Ou Vermelhas É É Ou As originais Enquanto se mantiverem Pretas Honestamente Eu acho que Nenhuma delas Vai durar muito tempo Na pedra Seja como for Para já Gosto mais Das originais Em preto As vermelhas Seriam a minha segunda opção E vocês O que me dizem Bulma O trabalho está pronto O que achas Bem Sem sombra de dúvida Que deu um outro look E Estes fantásticos pneus A Luiz Tem um bom grip Falta agora Claro está O teste no terreno Mas isso Vai ficar para mais tarde Para o próximo fim de semana E próximos episódios A todos Muito obrigado Por me acompanharem E mais uma vez Obrigado Cooper Works Por toda esta ajuda E obrigado Grande amigo Que patrocinou Com estes pneus Estás Aqui no meu coração Tu sabes muito bem A todos vós Muito Muito obrigado Por cá estarem Por acompanharem Pelas dicas E por esta fantástica Amizade Que corre o mundo inteiro Muito obrigado Vamos experimentar em breve Estes Luiz Claro que sim Até já Hoje estou com azar Com o cão do vizinho Bem Seja como for Estes pneus São muito macios E Com esta Silicone Ui ui Mortinho para experimentar Estes pneus Estes pneus Obrigado.